Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui na Autobel, vou falar um pouco pra vocês das novidades, dos lançamentos que tem aqui Tudo da linha Volkswagen, que eu só não estou vendo as Amarok Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta que eu venha nas concessionárias e mostre o que tem de novidade Se inscreva no canal, ative as notificações, não fica de fora nenhum dos conteúdos Porque tem vídeos toda semana, estou soltando vídeo aí E aqui eu vou fazer um tipo review, hoje é um sabadão, tem uma friaca aqui em Campo Grande E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes, alguns preços, alguns veículos aí que você gosta E deixa o nome da cidade que você fala, pra eu mandar um abraço pra você, beleza? Bora lá Turma, deixa eu te falar, aqui a gente começando, aqui a gente já tem o Nicos Nessa cor Nardo, tá? Vamos ver que esse aqui é o TSI 200 TSI, 128 cavalos, quanto que a medida é 157-990 Tá? 157-990 Eu gosto muito desse carro aqui, viu? Principalmente nessa cor, principalmente nessa cor aí Olha a concessionária aqui, é muito bonita, muito bonita mesmo Você tem dimensão Olha isso Que concessionária bonito, cara Vamos lá Aqui, Volkswagen T-Cross Ela é uma cor Parece meio chumbo, meio creme Vamos lá Nova T-Cross, 210 e 181 mil reais Ah, isso aqui é o lançamento de acontento solar Versão já com a frente nova 180 e 1, 990 Fechou, turma? Aqui Continuando a mesa dos vendedores ali Ali a gente já tem as versões Fortline E essa aqui, não, isso aqui é Sense 124, 990 Do lado aqui a gente tem o Taos Olha, na cor preta Eu gosto bastante também desse carro Eu não tenho Não vejo muito na rua, mas É um carro muito bonito Muito legal também Essa aqui é uma versão Comfortline de 150 TSI 150 cavalos, na realidade 192, 990 O único que eu vi por dentro Lembrando, turma Se vocês quiserem um vídeo mais específico Para conhecer mais o veículo Olha, legal, cara Legal Aqui a gente fica que é uma mini Tiguan, né? Aqui a gente fica que é uma mini Mini Tiguan Olha, ali A gente já tem O Virtus Vou virar aqui Esse aqui é uma versão Esse aqui já é do modelo novo São todos veículos zero quilômetro, tá, pessoal? Esse aqui já é do modelo novo Tá, tá, trazendo Comissaria nova Câmbio automático Deixa eu ver aí Esse é o câmbio automático Câmbio manual Olha o primeiro por dentro Todos os veículos à venda A gente pode estar fazendo A ponte pra vocês aí Essa versão aqui TSI Cara 116 cavalos 2424 116.990 Vocês que gostam de preço Vão falar todos os preços aqui Aqui, ó Esse aqui é o Mais top Pisa, ó Esse aqui é o Highline Mas eu acho que ele não é a versão exclusiva Opa Eu acho que ele não é a versão exclusiva Vamos lá ver O preto com esses acabamentos Bem cromados Tá o Charly Part Os sensores na frente Então esse aqui é 128 cavalos 144 990 Eu vou confessar uma coisa pra vocês Esse carro é bonito E a interna dele é um Vitton, né? É um preto com acabamento meio marrom aqui, ó Turma, antes de eu finalizar o vídeo aqui Quero mandar um abraço Pra turma lá da Bahia Pessoa do Norte aí Cara O peso Ó Pô Vamos falar de hatch Agora Vamos falar de hatch Esse aqui é um hatch Molo hatch Não é o turbo É 84 cavalos 96,990 Preço sugerido, tá, pessoal? Preço sugerido Com o meu manual Com o prato Ó Aqui É a versão exclusiva Falei pra vocês É essa aqui Ela tem uns acabamentos Inclusive até em Black As rodas mais escurecidas Lembra do Opa Lembra do TSI Do GTS Lembra as rodas do GTS Ó Pra cima É a mais completa No que tem Olha isso Automático Painel TFT Aí já vem Maniculatura com a alusão Exclusiva Aqui Já aqui do lado A gente tem O Polo Highlight Na cor preta Vou mostrar Pra vocês também O preço Tá saindo aqui 723,990 Polo Highlight A cor preta Com outras cores também Na realidade Ó O Polo Track Aqui também 84 cavalos Zero Tem vários acabamentos Em preto Na realidade Os ajuste Os ajustadores aqui São Na cor preta Cabo manual Não é duro Mas eu percebi Que ele é um pouco Mais alto que os outros Mais alto que os outros Ali Ali pessoal Ali tá o Polo Se eu não me engano Acho que esse Polo aqui É o Polo 1.0 TSI Com o caminho manual 1.0 TSI Com o caminho manual Olha aí Ah Tem mais coisa Aqui ó Tem mais coisa Tem Partida pro botão Tem painelzinho É digitalzinho Já Não Ele é mais completo Como É volante com Comandos no volante Não É mais completo Mais completo Ali Esse aqui é o Gol Last Edition Eu não sei se tá pra venda Tá pessoal Não sei se tá pra venda Mas esse aqui é o último Gol Que só a gente saiu Cara Como essa construção É bonita Olha a visão Que a gente tem Eu falei que ia virar Olha a visão Que você tem Da concessionária Cara Até o vídeo Fica top Olha aí Então o Gol Last Edition Não é o último carro Que eu vou mostrar Mas não tá pra venda Porque não tem preço ali Mas Pra gente finalizar Eu quero Opa Volta Volta Vou mandar um abraço Pra turma aí Do Norte Tá Do Nordeste A região Tudo aí Tá tudo em peso Assistindo a gente Beleza Forte abraço Pra vocês E o último carro Que eu vou mostrar Pra vocês Não tem amaro Porque não tem caminhonete Mas Vai ser essa joia aqui Jetta G É E o GLI É de chorar Que é bonito É de chorar É de chorar Preto Com vários acabamentos Aqui tem umas cores vermelhas Esse aqui é o GLI Último modelo Me corrija se eu estiver errado 2.0 de 230 cavalos Um foguete De quatro rodas Um foguete De quatro rodas Olha isso Caraca Que legal esse carro Dupla saída de escape Ih, tem configuração pra caramba Ó Olha a interna desse carro Meus amigos Meus amigos Esse carro é muito legal É muito legal Então tá aí Espero ter gostado do vídeo Mostrando um pouco da Autobel Aqui de Campo Grande O lindo nosso parceiro Já já chega a nova Amarok E a gente vai estar aqui presente Pra mostrar Várias novidades Pra vocês Fechou? Então Se inscreva no canal E ative as notificações Não fique de fora De dentro dos vídeos Gostou de alguma caminhonete Um carro que você quer comprar Chama a gente no WhatsApp Pra você Ser atendido por mim mesmo Fechou? Um forte abraço Valeu Valeu